Como é que surgiu essa história da droga na tua vida? Porque se até a idade adulta você não tinha experimentado nada disso? Eu tinha muito orgulho de ser louco, louco, natural, usar aquelas roupas, me montar, fazer janeide, ter grupo. Assim, a coragem era a palavra, a ousadia. Não era um problema pra você ter que beber pra ficar cara de pau. Que bebê? Vamos causar, vamos fazer suruba tomando Fanta, mais ou menos isso, sabe? Ah, não tem que beber. Logo Fanta? É, vai tomar Fanta, mano. O que menos importa é o que eu vou beber, o que eu vou receber. Aí, beleza. E aí, um grande amigo meu, que é um cara que me colocou na comédia, que Deus o tenha também, ele mudou o comportamento dele. Então, ele não queria mais andar comigo com os outros amigos. Ah, eu era muito brecholento, muito esquisito. E a bicha começou a ficar muito forte, bonita, começou a andar com a alta sociedade gay. Que são as barbias bichas fortes. Falei, o que que tá acontecendo com o Álvaro? Eu posso falar o nome dele, que ele morreu. Ah, o Álvaro, não sei o quê, e o pessoal se reunia na casa dele, ele ia pra balada, eu não podia ir. Falei, bicha, o que que tá acontecendo? Aí, um amigo contou que ele tava tomando êxtase. E eu tô falando de 99. Primeiro êxtase, chegou no Brasil em 96. Então, eu sou um dos primeiros de drogas sintéticas. Falei, eu quero tomar essa porra. Ele falou, você não pode tomar isso. Falei, porque você já é louco, não sei o quê. Aí, eu quero tomar, eu quero tomar, eu quero acompanhar, eu quero sentir, eu quero tomar, eu quero tomar. Tá, a gente tomou uma. Fiquei enchendo o saco durante um bom tempo. Aí, eu tomei a primeira vez em 2001. Numa rave, na rave do Barreto. Demorou duas horas pra bater. Quando bateu, pra que que bateu? Eu queria beijar todo mundo, eu me achei o cara mais legal do mundo. E passava a mão no peito, eu já gritava. Cara, foi maravilhoso. A gente não pode mentir, foi maravilhoso. Só que a gente estabeleceu uma meta. A gente vai tomar isso uma, duas, três vezes por ano. Então, a gente escolhe as datas pra tomar um êxtase. Então, a gente tomava no Rio de Janeiro, nas festas da Marina da Glória, da Ex-Demente, ou da Rosane Amaral, que eram festas gays. Passou isso, passou janeiro, vida que segue, ninguém se droga. E foi assim durante dois, três anos. Mas a gente começou a ficar muito safado. Daqui a pouco a gente começou a fazer a casa seis meses. Daqui a pouco, três, dois. E eu era o controlador. Falei, meu, você não vai tomar duas uma noite. Eu sempre tomava um e ficava satisfeito. A ketamina, ela veio muito por acaso. Um dia que eu falei, minha bala não bateu direito. Meu amigo falou assim, cheira, isso aqui era um bullet. Eu peguei e cheirei. O que é a ketamina, desculpa? É o anestésico pra cavalo. Ele é líquido, a pessoa coloca no micro, ele vira um pó. E a pessoa cheira, ela tem uma sensação pós-morte. É uma coisa inteligentíssima. Eu não sei onde a pessoa tava com a cabeça pra inventar de colocar o anestésico no micro. Quem foi que fez isso? Quem foi? Onde a bicha tava com a cabeça? Pessoa muito criativa. Muito louca. E aí eu flutuei, mas não gostei tanto. E aí eu continuei com o êxtase. Aí daqui a pouco eu tô no êxtase toda semana. Isso é pré-pânico, tá? Então tem gente que acha que foi o pânico. Não, eu já usava drogas. Na minha cabeça, de maneira recreativa, antes do pânico. O ano que eu entrei no pânico, em 2007, eu levei um chifre de um cara que eu tava apaixonado. Um bocó lá de São Carlos. E aí ele tava me traindo comigo com uma bicha de Belém do Pará que usava base na unha. Eu queria matar aqueles dois. Foi aquele namoro que começou em janeiro, não é? E foi pra fevereiro. Eu queria bater na bicha, era pro party do Rio. Eu queria jogar a bicha, eu queria... E eu comecei a ficar chateado, deprimido. Aí eu tava na parte... E se você bater nela, ela não vai te responder, porque ela não vai querer quebrar a unha. Então é uma surra fácil. Eu queria bater nos dois. Eu sempre fui pra barraqueira que você me conhece. Aí eu peguei... Eu tava no apartamento, tinha um bullet de ketamina. Eu falei, vou fazer. Fiz. Fiquei, ah... Evandro, vamos sair. Aí a gente ia desfilar na escola de samba, na Vila Isabel. Evandro, vamos. Não sei. Aí eu comecei a gostar de ficar anestesiado. Como eu sou muito elétrico, e eu tenho SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado, com hiperatividade, não queira estar na minha cabeça. Aí eu ficava assim, ah... Eu ficava vendo assim, as pessoas grandes, a televisão grande, eu ia fazer umas viagens assim. E quando eu entrei no pânico, é... 2007. 2007. Aí eu tive que parar um pouco, porque, ó, por causa do absurdo, por causa do pânico. Então assim, se eu gravasse um mês, eu ficava um mês sem usar drogas. Então até então a gente tem uma coisa recreativa. Quando chegou, então, quando chegou 2002, 2013, Andréia com câncer, minha mãe com câncer no pulmão. Eu acordei com a dívida de 70 pau de cagada da porra do contador da época. Falei, Andréia, me explica isso. Aí fui processado em Londrina por um show que eu fiz. E aí tive que pagar o diabo a quatro. Começou a vir processos na pessoa física, porque o contrato que a Andréia fez foi uma cagada, não me cobria. Aí o Léo, meu namorado, eu tava transando com o melhor amigo dele na minha cama enquanto eu dormia, e a gente pegou. E mamãe com câncer, e tava na transição rede TV pra Band. Então eu tava numa fase muito boa profissionalmente, e eu não queria perder o pique. Então eu queria tudo. E aí eu queria tá na boate, eu queria tá me drogando, eu queria tá gravando Beino Pânico. Eu não parei pra respirar. Gente, o que que eu vou resolver? É a Receita Federal? É minha mãe com câncer que eu não tô conseguindo encarar? É meu amigo que tá com câncer? É Andréia que tá morrendo? É o chifre do Léo? É, é, é... Ah, coisa pra caramba. Não, foi o ano, tanto que uma terapeuta falou assim, você não ia aguentar, ia ser estourada de qualquer maneira. Aí cara, eu comecei a usar direto, ia pra rádio chapado, e aí o Emílio começou a ficar preocupado. Aí teve um dia que eu entrei muito louco na sala do lotim, falei, mano, me manda embora que eu tô drogado pra caramba, eu não estou valendo o que vocês estão me pagando, porque N batérias minhas estavam sendo abortadas. O tia falou assim, a gente vai te mandar embora não, você vai se tratar e você vai se internar. Então se você saía pra gravar chapado, a ponto de não render o material, é isso? Na verdade, assim, a partir de 2012, vamos considerar aqui, numa estatística que eu gravava 35% das vezes chapado, ou já usava assim que acabava a gravação, entendeu? Só que eu não usava a quantidade que eu comecei a usar depois. Então, por exemplo, eu fazia uma ketamina, ficava muito lerdo, eu sabia que eu tinha que combater com a cocaína pra dar um up, porque uma é depressora e a outra te joga lá em cima. E aí as bichas são loucas, que na mistura faz o Calvin Klein. Eu falei, bicha, pra quê? Uma anula a outra, vocês vão morrer. E aí fui internado, fiquei quatro meses na Clínica Maia, Fabiola Raiper sabia, não soltou, Léo Dias não soltou, ninguém soltou. Aí eu tive 11 ressos, ressos é quando você sai da clínica pra fazer uma ressocialização, ver seus amigos ir pra casa. As 11 foram pra eu fazer pânico, pra eu gravar e ir pro palco, depois eu voltava pra clínica. Terminei o tratamento, caguei pro tratamento, eu queria voltar a usar, vou parar sozinho. Não tava nem, nada entrou na minha cabeça, Rafinha. 12 passos entrou na cabeça, admissão, nada. Por que você acha isso? Ah, cara, eu acho que eu ainda tava numa questão muito de... Eu tava muito perdido no sentido como ser humano, como homem. Eu queria muito ficar famoso, aí eu descobri que eu queria ficar famoso, na verdade, porque eu queria impressionar minha mãe. Aí quando eu vi aquele circo à minha volta e pânico e a porra toda, irresponsabilidade de ser famoso, eu falei, mano, será que é isso que eu quero? Será que é isso? Puta, minha mãe não é a mesma pessoa que me criou, é outra mulher, uma mulher mais evoluída. Me coloquei no lugar dela. Então, assim, como é que esse ciclo, essa gente dependendo de mim, esses salários que eu tenho que pagar, essa pressão de bop, essa selvageria, eu sou uma pessoa mais livre. Então, dê um tchute pra mim. 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 Tchute pra mim.